E aí galera, beleza? Eu sou o Marino Oliveira e mais uma vez eu tô trazendo pra vocês a agenda desse final de semana da cidade que abre os trabalhos com mais uma promoção da Planet Dance, que é o Beats Electrofunk que é uma mistura de funk com música eletrônica a noite toda as mulheres não pagam até uma hora da manhã e eles têm ingressos a 10 reais até uma hora da manhã também na continuação da sexta-feira, pessoal, vai ter mais uma promoção do Aldeia Pub que vai trazer o Diego Dark, passando por todos os ritmos da nossa música e com o couvert apenas a 5 reais dando continuidade, pessoal, nessa sexta-feira nós temos o Recanto do Sabor trazendo uma novidade pra vocês que é a Torre de Chope, além também da Picanha na Pedra, Bife Parmediana, Ala Minuta e a famosa Pizza no Forno a Lenha e no sábado, galera, nós vamos ter mais uma promoção da Planet Dance, que é o Beats Electrofunk aquele que eu já falei anteriormente, elas também até uma hora da manhã liberadas e eles 10 reais no sábado também nós temos mais uma vez a querida Carmen do Bem no Aldeia Pub com couvert a 5 reais e confere só o vídeo que ela deixou aí pra nós Salve, salve, galera! Alô, Aldeia Pub Bar! Sábado agora é dia 20, eu tô chegando porque eu já estava com saudade, hein? Então, espero todos vocês lá, Carmen do Bem fazendo um show muito animado pra todos vocês Alô, Taps, toda a região, alô, família! Tô chegando até lá, hein? Sábado, não vai perder! Beijo! E era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da agenda desse final de semana PT, saudações, até semana que vem e aproveitem!